O Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, prorrogaram as inscrições para o projeto Educando com a Horta Escolar e a Gastronomia. Agora, os estados e municípios interessados têm até o dia 6 de fevereiro para se inscrever. O objetivo dessa iniciativa é formar agentes que multipliquem dentro das escolas a educação alimentar e ambiental e estimulem a adoção de hábitos alimentares mais saudáveis. 200 entidades vão ser selecionadas para fazer o curso de formação do projeto, que vai de fevereiro a agosto deste ano. Mais informações e a ficha de inscrições estão no endereço que aparece aí na sua tela. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Legenda Adriana Zanotto